é isso pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? pessoal que está aqui uma enxada comprei essa enxada, comprei uma enxada maior para que pudesse estar agilizando o meu trabalho e só que pessoal, que ela é muito pesada essa enxada, ela mede aqui 30 centímetros de lâmina e aqui, ela mede aqui 18 centímetros de altura eu coloquei nela aqui um cabo fino um cabo bem levinho, tranquilo, para aliviar o sistema mas só pessoal, que não adiantou, bem pesado para a gente trabalhar, então a gente tem que procurar comodidade pessoal, tive uma ideia aqui, vou mostrar para vocês, ver se dá para ver eu vou com o intuito de aliviar no peso, eu vou estar, onde é que eu marquei aqui está tudo demarcado, demarquei com lápis era bom se eu tivesse aí um giz para ficar bem visível mas está dando para ver aqui, esse quadro aqui, esse retângulo retângulo aqui, vou estar tirando, vou estar utilizando a esmerilhadeira para recortar vou tirar aqui, e com isso pessoal também, eu tenho certeza que vai me ajudar muito na capina, porque vai ajudar a bater o mato, né? então quando estiver capinando, isso aqui vai fazer tipo uma peneira, vai funcionar tipo uma peneira, né? separar o mato da terra, vai ficar bacana, eu creio, eu vou estar mostrando para vocês vou começar o recorte aqui, vou mostrar para vocês como vou estar fazendo e depois vou finalizar, depois que eu finalizar, né? aí eu vou estar mostrando o resultado aí vou prender aqui, vou passar de lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto